25 é natal, 31 é ano novo, 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo Dia 31, você senta de novo, pede noção, vá na via safada Olha, se liga com o pau, olha toda, você fudeu em 2017 Mas fudeu em 2018, dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo A estudo do YouTube é o PL, tu? Galão, sabe, gente, é nóis de certo trabalhar, ô filha da puta E o pior que eles sabem disso Dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo Olha o ZW, botando pra tua, vamo na via que tu passa pau Se você chicar um pouquinho, pode gostoso, vou tomar um carnaval Taca por cima, garota, toma xeranga por cima no pau Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Pode ir pra buceta até chegar o carnaval Ela é novinha, ela é muito louca Ela não toca só de beijar na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Já tá chegando o Natal novinha, tu já tá ciente Senta pros amigos que não ganha um presente Eu sentando no Natal novinha, eu sentando no Natal novinha, senti o prazer 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo Dia 25 tô sentando pau Dia 31 você senta de novo Dia 31 você senta de novo Pede a eleição, vai na via safada Olha se liga com o pau, mulher toda Você fudeu em 2017, mas fudeu de novo Dia 25 tô sentando pau Dia 31 você senta de novo Dia 25 tô sentando pau A instrução do YouTube a pé é do opi Já não sabe chefe É nóis que sabe trabalhar o piranapu E o pior é que eles sabem que eles vão Dia 25 tô sentando pau Dia 31 você senta de novo Dia 25 tô sentando pau Olha o ZW botando pra tua Vamos lá via que tu passa mal Se você chicar um pouquinho Pode você usar o outro carnaval Pega por cima, garota Não vai ser rega por cima do pau Pode ir pra caralha Pé cegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Pode ir pra caralha Pé cegar o carnaval Toma piroca, toma pau Pode ir pra caralha Pé cegar o carnaval Já tá chegando o Natal novinho Puxa paciente Puxa paciente Senta pros amigos que tu ganha um presente Eu sentando no jço nel orange Sangue Então eu sentando na tarpis Eu sentando na tarp Can Eu sentando na tarp Can Desceu com a J9 em SM de prazer Botou a mão no chão e mamou DJSQ